Pele morena, tenho pele morena e quero fazer peeling. É possível? Então, é muito importante o paciente passar por uma avaliação para ver se tem primeiro a indicação de realizar o peeling e se pode realizar o peeling. Os peelings, eles devem ser evitados em peles muito escuras, principalmente o peeling de fenol. A gente fala que o peeling de fenol pode ser feito até fototipo 3, dentro da nossa classificação médica para indicação de peelings. Por isso, é importante o paciente passar por uma avaliação com o profissional capacitado que saiba indicar o tratamento adequado. E por que ele não pode ser realizado em pacientes com pele mais escura? Porque ele tem risco de fazer hiperpigmentação, ou seja, de manchar a pele. Então, é muito importante que o paciente realize essa avaliação de forma adequada com o profissional que tenha experiência. Você gostou do assunto? Então, deixe seu comentário. Se você quiser saber mais informações, entre em contato com a nossa equipe através do nosso WhatsApp.